Bom, muito boa noite a todos. Eu prometo que eu vou respeitar rigorosamente os 20 minutos que eu tenho à disposição, até considerando o adiantado da hora. Eu não posso deixar de agradecer o convite que me foi feito pela Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Faço isso nas pessoas dos membros da comissão organizadora, da professora Juliana Cordeiro, do doutor Charles Vieira, dos meus queridos amigos, professor Bernardo Câmara e professor Gerli Nunes. Devo cumprimentar o nosso presidente, o doutor Eguimar, o meu querido amigo também, professor Leonardo Beraldo, e dizer que, para mim, é uma satisfação imensa poder vir ao 10º Congresso de Processo Civil da OAB para falar sobre um tema que talvez seja um dos temas que me é mais caro no âmbito do direito processual civil, que é o tema da distribuição dinâmica do ônus da prova, tanto sob a perspectiva judicial, quanto sob a perspectiva convencional, como o professor Leonardo Beraldo teve a oportunidade de adiantar, foi o tema que foi objeto da minha pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais e defendida há alguns anos atrás, quando nós não tínhamos a perspectiva de que o tema viesse a ser tratado no Código de Processo Civil. E, se nós estamos falando de distribuição dinâmica do ônus da prova, isso nos leva, necessariamente, à redação ao texto dos parágrafos 1º a 4º do artigo 373 do novo CPC. E, muito embora a sistematização especificamente da distribuição ou da dinamização judicial do ônus da prova seja, sim, uma novidade entre nós, a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, eu não posso deixar de dizer para vocês que esse tema é um tema que vem sendo tratado há muito, tanto na doutrina, eu posso dizer que, no âmbito da doutrina brasileira, nós estamos falando de uma discussão que vem sendo traçada desde 2001, quando foi publicada na revista jurídica um texto do professor Antônio Dallagnol a esse respeito. E, acreditem, se a discussão chegou entre nós em 2001, eu posso dizer aos senhores que, desde o século XIX, nós temos, em boa literatura de processo, essa discussão sendo tratada no direito comparado. Inicialmente, no século XIX, pelo professor Bentham, posteriormente, em meados do século XX, pelo professor Michele, mais no final do século XX, pelo professor Jorge Peirano, da Universidade de Rosário, na Argentina, que foi o principal responsável por desenvolver essa temática entre nós. mas essa questão não foi só, ou não vinha só sendo um objeto de debate doutrinário. Se os senhores forem até a jurisprudência dos tribunais superiores, os senhores vão encontrar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgados que discutem o tema, e mais do que isso, aplicam a distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto, eles podem ser encontrados, no mínimo, pelo menos, desde 2009. Se os senhores tiverem a curiosidade de verificar, o recurso especial 896435 do Paraná, de relatoria da ministra Nancy Andrigue, chegou, inclusive, a ser objeto de publicação no informativo 413 do STJ, na medida em que, de forma precursora, o STJ encampa algo que não estava positivado entre nós, e que vinha sendo objeto de debate na doutrina, como mecanismo de distribuição do ônus da prova. E, de 2009 em diante, nós vamos encontrar mais de 20 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, em que há a aplicação da dinamização do ônus da prova, sendo o mais recente deles, proferido aí já na vigência do novo Código de Processo Civil, é o recurso especial 1560728, oriundo aqui de Minas Gerais, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi julgado em outubro de 2016. E, para nós começarmos, efetivamente, a enfrentar as disposições que estão dos parágrafos 1º a 4º do artigo 373 do CPC, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que só faz sentido nós falarmos em dinamização do ônus da prova se nós tivermos duas premissas fundamentais absolutamente assentadas. A primeira delas é o papel e a importância que a prova exerce na solução do conflito. Nós precisamos ter cada vez mais em mente que a atividade probatória é, sem qualquer dúvida, o coração e a essência da solução do conflito, especialmente quando nós estamos falando de uma solução de conflitos no âmbito do processo judicial. E, exatamente porque nós estamos falando de algo que é absolutamente o coração da solução de conflitos, nós precisamos entender que as regras de distribuição do ônus da prova, elas são regras que exercem uma função que é uma função absolutamente fundamental no tocante à busca de uma solução adequada. E isso por quê? Porque as regras de distribuição do ônus da prova, elas não são apenas e tão somente uma regra de julgamento que o juiz se vale dela a partir do momento em que ele chega ao final do processo, constata que não foi produzida a prova que era necessária, e, por conseguinte, apenas sanciona a parte que não cumpriu com o seu encargo probatório como decisão contrária aos seus interesses. As regras de distribuição do ônus da prova, elas têm uma função que é uma função fundamental de coordenar e orientar a atividade das partes, a conduta das partes, o procedimento das partes, ao longo da instrução probatória. E, portanto, elas têm uma função que é uma função de organização da atividade probatória. E, quando eu estou falando de organização da atividade probatória, eu estou dizendo que a correta e adequada distribuição do ônus da prova diante do caso concreto, ela é, em primeiro lugar, um motivo, uma razão que confere eficiência à atividade instrutória. E eu não preciso dizer para vocês que, no âmbito da atividade processual, a atividade instrutória é aquela que contempla o maior tempo do processo, que consome o maior tempo do processo, e mais do que isso, que muitas vezes é responsável por nós termos um custo, um dispêndio de recursos absolutamente fundamental. Então, de um lado, quando nós imprimimos uma distribuição de ônus de prova adequada, nós otimizamos a atividade processual. E, de outro, nós permitimos que a reconstrução do cenário fático probatório dentro dos autos seja a melhor possível, e, por conseguinte, nós influímos positivamente no alcance do resultado para aquele processo. Porque, evidentemente, quanto melhor a reconstrução fática que nós conseguirmos fazer dentro do processo, maior a probabilidade de nós termos uma solução adequada para aquela situação. Dito isso, e assentadas essas duas premissas, é preciso que a gente responda o que vem a ser essa dinamização do ônus da prova. Muitas pessoas perguntam, é a inversão do ônus da prova? Se nós, eventualmente, partirmos da doutrina do professor Cândido Rangel de Namarco, que diz que qualquer alteração na regra clássica de distribuição do ônus da prova é considerada inversão do ônus da prova, sem dúvida nenhuma, a distribuição dinâmica do ônus da prova é uma forma de inversão do ônus da prova. Mas nós não podemos confundir essa inversão do ônus da prova ou esse tipo de inversão do ônus da prova com aquela inversão do ônus da prova que nós temos assentado há muito no artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor. E por que não? Por duas razões, fundamentalmente. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, na medida em que nós estamos falando de um instrumento que é um instrumento que tem uma abrangência muito mais ampla. Se vocês forem à jurisprudência do STJ, e eu disse que nós temos mais de 20 acórdons que tratam sobre o tema, vocês vão verificar que, dentre esses mais de 20 acórdons, essa teoria já foi aplicada em matérias que são matérias as mais diversas possíveis, desde o direito do consumidor ao direito previdenciário, passando por ações em que se discute responsabilidade civil por uso indevido de imagem. Ou seja, o portfólio, o leque que nós temos à disposição para a aplicação temática dessa teoria, ele é um leque o mais amplo e o mais universal possível. E, portanto, nós estamos falando de algo que, sem qualquer dúvida, tem um papel muito maior e muito mais amplo do que aquela em versão do ônus da prova pontual que nós conhecíamos do Código de Defesa do Consumidor. Mas não é só isso. Nós temos uma outra questão que é muito mais relevante, que é a existência de critérios que são critérios diferentes para a aplicação dessa dinamização. Por quê? Lá na inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, nós sabemos que nós temos dois critérios fundamentais que são utilizados para que a inversão do ônus da prova se dê. A hipossuficiência ou a vulnerabilidade, por assim dizer, do consumidor, e a verossimilhança ou relevância das alegações que, eventualmente, forem apresentadas. Aqui, os critérios, eles são critérios outros. E, para que a gente possa discutir quais são esses critérios, nós precisamos entender que nós estamos falando de um sistema que ele é um sistema excepcional em relação a uma regra geral. A dinamização do ônus da prova não é algo que subverte, não é algo que substitui, não é algo que tem a intenção de ultrapassar a regra clássica de distribuição do ônus da prova, que todos nós conhecemos e que diz que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, compete ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Nós estamos falando de um instrumento que vai operar a partir do momento em que nós constatarmos, diante do caso concreto, que esta regra geral de distribuição do ônus da prova, que vem previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 373, ela não permite que a prova venha efetivamente para o processo. E não permite que a prova venha efetivamente para o processo, por quê? Por desídia daquele, ou por desleixo, ou por descaso daquele que tinha um ônus de provar? Não, absolutamente. Em virtude da sua excessiva dificuldade, ou, quiçá, impossibilidade da produção probatória. E um exemplo, que é um exemplo que eu sempre uso, porque foi o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu origem, que iniciou o meu projeto de pesquisa no mestrado, pensem, senhores, na seguinte situação. Eu tenho um casal, esse casal tem um filho, e alguns anos depois, mais especificamente, três anos depois, esse casal, três anos depois do nascimento da criança, esse casal ingressa no Poder Judiciário com uma ação de indenização por danos morais e materiais em face de uma fabricante de preservativos. E faz isso sob a seguinte alegação. Nós não podíamos usar contraceptivos de natureza química, porque a moça tinha algum problema de saúde, que esse uso era impedido. Nós fazíamos o uso de preservativo com o método contraceptivo usualmente adotado. Houve uma relação sexual. Durante essa relação sexual, o preservativo se rompeu. Nós tivemos uma gravidez indesejada, e, portanto, agora queremos ser reparados. E, como somos consumidores, nós, com fundamento no artigo 6º, inciso 8º do CDC, requeremos a inversão do ônus na prova. Essa ação se desenvolve durante a primeira instância. Nós chegamos ao final desse processo com uma sentença de procedência total dos pedidos apresentados pela parte sob o seguinte fundamento. Como nós estamos tratando de uma relação de consumo, nós devemos inverter o ônus da prova. E, como a empresa fabricante do preservativo não foi capaz de se desincumbir do ônus probatório que ela tinha, ela, portanto, será responsabilizada. Quando nós paramos para discutir quais são os fatos controvertidos dentro desse processo, e antes, talvez, até de discutirmos os fatos controvertidos, quando nós paramos para trabalhar com os fatos constitutivos do direito da parte, nós temos inúmeros fatos aí, gente, cuja prova é absolutamente impossível de ser feita pela empresa. Como é que eu, empresa, vou saber se, eventualmente, a moça tinha algum problema de saúde? Como é que eu vou saber se aquele casal fazia uso regular de preservativo? Como é que eu vou saber se naquela relação sexual específica houve o uso desse preservativo? Se esse preservativo foi usado de forma adequada? Se o preservativo que foi utilizado era um preservativo que eu, empresa, efetivamente, eu fabriquei? E, portanto, eu caio numa situação que é uma situação de ônus probatório que me impõe uma prova, que é uma prova de natureza absolutamente impossível. Mais do que isso, mais do que isso, me impõe um ônus probatório que admitir que isso seja indistintamente adotado no caso concreto, tem repercussões que são repercussões bastante sérias, e não é só entre aquelas partes, não. É entre todos os consumidores de todos os produtos dessa empresa. E, portanto, você tem um impacto econômico decorrente desse tipo de decisão que é muito sério. O que a distribuição dinâmica vem e diz? Olha, diante de cada caso concreto, nós precisamos verificar quais são os fatos constitutivos apresentados pelo autor, quais são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos apresentados pelo réu. E, diante daquele caso concreto, nós precisamos verificar quem tem maior facilidade de provar aquele fato. Se um dos litigantes que tinha o ônus originário, ele tem impossibilidade ou excessiva dificuldade para provar aquele fato, o que o artigo, o parágrafo primeiro do artigo 373, ele vai dizer? O juiz poderá determinar a transferência do ônus probatório. Inteiro, em relação a todos os fatos? Evidentemente que não. Em relação àquele fato específico que aquele litigante tinha, eventualmente, dificuldade de provar. No caso, no exemplo do preservativo que eu citei para vocês, qual é o único fato que o consumidor efetivamente tem dificuldade de provar? A existência ou inexistência de vício no produto em relação àquele lote que ele está alegando. Todos os demais fatos discutidos dentro desse processo podem e devem ser provados pela parte autora, sem qualquer dificuldade para que isso seja feito. Bom, e é exatamente isso que o artigo 373, parágrafo primeiro, ele busca fazer. Naquelas situações em que nós temos, portanto, impossibilidade ou excessiva dificuldade de quem tem o ônus, nós vamos possibilitar a transferência para a parte contrária, desde que... E aí vem três critérios, que são critérios cumulativos, que são absolutamente fundamentais e indispensáveis. Primeiro, o outro litigante possa provar. Porque se o outro litigante não pode produzir essa prova, o parágrafo segundo do 373 vai dizer que nós não faremos a inversão do ônus da prova. Portanto, eu preciso demonstrar no caso concreto que o outro litigante pode provar. Segundo, eu preciso... Fundamental, por que eu estou invertendo o ônus da prova. E aí entra um mecanismo que é um mecanismo de controle efetivo para aquilo que vai ser feito diante do caso concreto. O juiz não vai poder simplesmente inverter o ônus da prova porque a parte requereu ou porque ele eventualmente acha que deve ser assim. Ele tem que justificar e justificar adequadamente, sendo certo que, se houver a determinação de inversão e a parte não concordar, isso é causa de interposição de agravo de instrumento. É uma das hipóteses tipificadas de cabimento de agravo de instrumento. Artigo 1015, inciso 11 do Código de Processo Civil. E ainda, talvez mais importante disso tudo, ou tão importante quanto isso tudo, é preciso você oportunizar efetivamente que a parte que está recebendo o ônus tenha a possibilidade de se desincumbir desse ônus. E tenha a possibilidade de se desincumbir desse ônus por uma razão muito simples. Porque se eu não permito que a parte possa se desincumbir desse ônus, o que é isso, gente? Cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa. E é exatamente por isso que, quando o professor Leonardo Beraldo falou sobre saneamento, está lá previsto, no inciso 3º do artigo 357, que um dos itens que deve constar na decisão que saneia o processo é exatamente a distribuição do ônus da prova entre as partes que são partes litigantes. Bom, o que vai acontecer? Essa, a distribuição judicial. Esta, a novidade positivada e trazida pelo parágrafo 1º do artigo 373. Mas o artigo 373 também traz uma outra regra de distribuição dinâmica do ônus da prova que já existia entre nós no Código de Processo Civil de 1973, e que nós nem dávamos fé que nós tínhamos um negócio jurídico processual típico previsto no Código de Processo Civil de 1973, que era exatamente o parágrafo do artigo 333, que autorizava que as partes, por convenção, mudassem a regra de distribuição do ônus da prova. O que o parágrafo 3º do 373 faz? Ele vai dizer que, antes ou durante, ou, portanto, antes ou na vigência do processo, nós vamos ter a possibilidade de as partes convencionarem como elas vão distribuir o ônus da prova entre elas. Desde que não se trate de causa que tenha como conteúdo direito indisponível, e desde que a convenção estabelecida entre as partes não gere um ônus excessivamente... não gere um ônus de cumprimento bastante difícil, ou excessivamente difícil, para aquele litigante que receber. Pergunta que se faz. A essa regra do parágrafo 3º do artigo 373, se aplica o regramento e, portanto, o controle de validade do artigo 190, parágrafo único, eu, pessoalmente, entendo que não. Eu entendo que o parágrafo 3º do 373 é um negócio jurídico processual típico, que tem uma disciplina que é uma disciplina própria, e se nós formos à redação do parágrafo único do artigo 190, ela é expressa ao dizer que o controle de validade discutido naquele artigo, e de acordo com os critérios estabelecidos naquele artigo, se referem aos negócios jurídicos disciplinados pelo artigo 190 CAPT. E, quando nós vamos ao artigo 190 CAPT, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de negócios jurídicos processuais de natureza atípica. Portanto, o regramento é um regramento distinto. Vocês vão me perguntar, Suzana, é comum que nós façamos negócios jurídicos processuais sobre disciplina e matéria probatória antes do processo? Como que fica se houver alguma questão superveniente que torne, eventualmente, o ônus, eventualmente, difícil? Bom, se houver, porventura, algum tipo de agravamento da situação, de modo que aquela regra que foi acordada não possa ser cumprida, eu, particularmente, entendo que isso é causa da revisão da convenção processual que tiver sido, eventualmente, firmada. É um ponto polêmico, mas a posição que tem se destacado é a posição no sentido de que não seria possível a adoção do regramento do artigo 190, parágrafo único. E, para concluir, porque eu disse que eu terminaria exatamente em 20 minutos, nós estamos em um congresso de processo civil que se propõe a discutir avanços, desafios e perspectivas sobre o tema da dinamização do ônus da prova, o avanço que tivemos com o novo Código de Processo Civil. Sem dúvida nenhuma, a positivação da dinamização judicial, porque ela trouxe para a gente critérios para que ela possa ser feita e gerou debate, está gerando debate em torno do tema, o que permite que a gente possa esclarecer e conhecer cada vez mais os seus contornos. O desafio que nós temos é a compreensão adequada do Instituto e a criação de uma estrutura no âmbito do Judiciário que permita que a decisão de saneamento efetivamente considere quais são os fatos controvertidos no processo, quais são as provas adequadas para solucionar aquela questão e como efetivamente nós devemos distribuir o ônus diante daquele caso concreto. E quais são as perspectivas que nós temos em relação a isso? A utilização da dinamização do ônus da prova como um recurso que venha otimizar e tornar cada vez mais eficiente a condução do processo e que gere uma colaboração efetiva para que nós procuremos alcançar cada vez mais a adequada solução do conflito. Muito obrigada. 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 Obrigada.